Vamos lá, Cube, eu preciso da sua força, eu preciso de sua ajuda Não, não, ah, ah, ok, entendi, entendi A Naruto tinha me falado que não era pra ficar te mando de Cube porque você fica boladona Ok, Kurama, vamos lá, eu preciso de sua ajuda porque eu tenho que acabar com o Pain Eu quero trazer, restaurar a Vila de Konoha pra poder colocar meus inscritos aqui Sabe o que eu tava fazendo antes, agora eu não consigo fazer, todos eles sumiram, não sei se eles morreram também Mas, mano, eu preciso restaurar tudo isso, eu preciso da sua força, Kurama Eu não vou conseguir fazer isso sozinho, não tem como, não tem, eu tô sozinho A Duda, que tá mais forte que eu, ela, infelizmente, faleceu, né Espero que ela consiga voltar Vamos lá, Kurama, seja minha amiga, por favor, não quero perder o controle de novo Sério, eu preciso restaurar essa Vila inteira e eu preciso da ajuda dos meus inscritos Só que pra isso, eu vou ter que derrotar o Pain primeiro, não adianta eu ficar aqui de mimimi e deixar esse cara solto Que é a reencarnação do Pain, eu não sei que demônio é esse E eu preciso da sua força, eu sei que com a sua força, com certeza eu vou conseguir acabar com ele fácil Fácil, fácil Entendeu, Kurama? Fala comigo, Kurama Ah, eu espero que você tenha entendido Por enquanto tá de boa, tô conseguindo É só um pouquinho, eu juro que é só um pouco E nunca mais eu uso o seu poder até o Naruto voltar e me treinar e falar com o Tuki e eu sou de boa E eu não sei o que aconteceu com ele Por favor, Kurama Na moral mesmo Ok, acho que... Ah, tá, aproveita e gosta de tudo de boa O Pain Acho que ele tá pra aquela região Eu tenho que procurar ele Ele vai tá lá me esperando, certeza Mas dessa vez, eu não vou correr igual uma menininha Eu vou partir pra cima E vou acabar com ele Não, eu vou destruir ele, na verdade Nossa Eu nem sabia o que eu vou fazer com ele Eu não vou deixar rastro dele aqui Não vou deixar nada dele aqui nesse lugar Meu Deus Cara, restaurar toda essa vila vai dar um trabalho do caramba, mano Eu vou ter que solicitar, tipo, muita ajuda Olha isso Está totalmente destruída Não tem, tipo, nada Tipo, não tem um cano, não Deixa eu ver se tem algum canto livre Não, ó Tem aqui, ó Tem as árvores que tinha aqui, ó Foi pro sapeco Não tem um canto dessa vila que não esteja destruída Está tudo destruída, mano Tudo Mano, ele é um maldito Na moral Por que esse cara teve que vir pra cá, mano? Tem que ser banido Destruir Matando uma vez já era Acho que ele não vai conseguir voltar O problema é que se a Duda voltar Quer dizer que tem como voltar Então ele pode voltar novamente Não, 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 não Não, não Esquece isso, esquece Não tem como Ela vai voltar porque ela é a Duda É, é, é E ele não Porque ele é um Um tremendo retardado Por isso que ele não vai voltar Isso Ok Nossa, olha o hospital, mano Olha o hospital de Konoha como é que ficou Espero que não tinha player aqui Quando eu fui Tá, provavelmente tinha player aqui Porque o hospital sempre tem Porque todo dia tem PVP de players aqui Então, do que acontece? Sempre vem gente pro hospital Ai, ai Chega de enrolação em Sky Vamos achar logo o Pain Porque ele pode estar querendo destruir E se ele destruir tudo isso aqui Provavelmente ele vai pra outra vida Ele vai destruir a outra vida Ele vai ficar nesse loop infinito Até acabar com tudo aqui E acabar com a nossa felicidade Né? 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 Agora eu tô com o poder da Kurama Então provavelmente Eu vou conseguir Espancar Esse babaca Espero eu Espero muito Eu que vou conseguir Eu só preciso Procurar ele Aqui E ir com muito cautela Sem ele perceber eu Porque eu tô muito rápido Eu tô muito rápido Tô com uma velocidade extrema Eu preciso achar onde tá ele Ele deve estar por aqui, mano Por aqui Por aqui Por aqui Vai, 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 vai Opa Avistei Ele tá lá Não vai escapar dessa vez, não Vou dar meu Rasengan Nossa Cadê, cadê, cadê Cadê Ele tá aqui Nossa senhora Não dá nem tempo Olha isso Eu não tomo dano Eu nem tomo dano direito Caraca, mano Caraca Kurama é muito forte Nossa Nossa É, tá fugindo, é? Tá fugindo? Vem Não era o fodão Opa Você não consegue nem atravessar O meu chakra da cube Seus danos restaura tudo Minha vida Você vai continuar quieto Calado desse jeito? Eu percebi que você é um babaca mesmo Nem adianta Nem tomo dano Olha Toma 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 Não dá nem graça Caraca, mano Eu não sabia que o poder da cube Era tão forte assim Cube não Kurama Desculpa, desculpa Eu vou ficar bolado de novo Caraca, mano Eu quero ter o poder da Kurama Pra sempre Por favor Por favor, Kurama Deixa o poder comigo Opa Toma 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 seu babacão Agora eu quero ver se eu destruí essa vila Porque eu vou destruir você e todo seu clã se tiver Vou caçar Você, Akatsuki Vou destruir você Toma Uh Beleza Isso aqui tá muito fácil Eu não tô mudando direito Isso que eu nem Liberei O meu chakra direito Agora Agora nós estamos no 100% liberados Tu vai sentir o que é poder da cube Cube não Kurama Desculpa, desculpa de novo Vem, vem Tá correndo, né Olha isso Opa Cadê? Desapareceu Nossa senhora Filho da mãe Filho da mãe Quase me pegou por surpresa Filho da mãe Malandro, né Você é malandro, né Tô Nossa Eu vou tentar usar o juts do sombra da cruna Só que eu ainda não tô me dando bem com esses juts Caraca Que poderzão que eu tenho Nossa Eu não sabia que a KKU tinha me dado esse poder não Caraca É um razende, tipo, vermelho Com chakra da cube Que louco Que louco Tom, 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 tom Volta aqui Volta aqui, seu desgraçado Acabar com você Eu vou destruir Caraca, mano Eu tô apaixonado por esse golpe Ai, meu Deus Fiz tudo errado aqui Caraca Olha isso aqui Ih Ferrou Pera aí Ferrou, ferrou Eu não tenho chakra pra usar meus poderes Deixa o meu chakra recuperar Hum Sobe aqui Bala Ih Uh Pronto, aí peguei Agora um pouquinho de comida aqui Que eu preciso restaurar também o meu chakra, né Meu chakra também Eu tenho chakra que é da cube Que é muito chakra Mas também Também não é infinito, né Tem um limite O Naruto, ele não Ele não colocou tudo o Kurama em mim ainda Ou Deve ser porque também não conseguiu controlar 100% Ela não É, tá certo Nem que o Naruto colocou pouco É que a Kurama, ela não liberou tanto chakra pra mim Porque senão eu vou perder o controle É muito inteligente, hein, Kurama Vambora Vamos voltar Vamos voltar pra porrada Vem cá, filho Vem cá Hum Toma, seu desgraçado Tá nem graça, né Tá nem graça, né Agora você vai tentar Poder da Kurama, meu amigo Toma Caraca, mano Mas também Esse também é resistente, né Nossa senhora, mano Olha o poder da Kurama É lindo Lindo Kurama, você é uma linda Muito forte seu poder Na moral Toma Toma, seu bobacão Só que é só esquerda, direita e gancho Isso, que é isso Que é isso Calma Isso que se chama... Isso aqui tá Kurama, filho da mãe Vem cá Isso aqui tá muito divertido Harumi que imaginei que eu cheguei no nível do Pain, mano Que isso, mano Que isso A Kurama é muito absurda Peraí, mas como é que ele instruiu o Naruto e o Sasuke? Agora eu tô curioso pra saber como é que ele fez isso Ele deve ter perdido muito o poder do Hinnigo fazendo isso Por isso que eu acho que eu tô acabando com ele Certeza que é isso Deve ter perdido, tipo, muita força Porque não deve ter sido fácil ganhar desses Ou ele fez alguma coisa, sei lá Mas vai ver, mano Você vai trazer eles à vida de novo Isso é o poder do Hinnigo, né? Descranhento Eu duvido muito que o Sasuke tenha morrido Não acertei o Sasuke não morreu Naruto, ele pode ter acontecido alguma coisa com ele Mas o Sasuke eu duvido Porque ele também tem o Hinnigo Então provavelmente ele perviu isso Foi Matei Matei Eu consegui destruir ele Eu não tô acreditando nisso Caraca Está tudo aqui Os elementos dele Caraca Eu não consigo acreditar nisso, mano Eu não consigo acreditar nisso Eu destruí o Pain Nossa, eu estou muito, muito, muito quebrado Cara, eu... Sério Eu tô tudo ferrado, mano Eu tô... Nossa, mano Que isso, velho Meu Deus Cara, eu tô ficando meio tonto Tô ficando meio... Tá, parece que eu acho... É Entendi, Kurama Então quando o seu chakra sair Eu vou sentir todas as dores Todos os bagulhos Bom, eu já imaginava que ia acontecer isso Eu espero que eu não morra Não vou morrer, né, Kurama? Tá Isso é bom pelo menos Eu não tô sentindo nem um chakra mais Isso quer dizer que realmente Realmente Eu consegui Eu não tô acreditando nisso, mano Caraca, velho Caraca Eu destruí Ele A vila está salva A vila está salva, mano Tá bom, Kurama Eu já entendi O chakra vai sair daqui a alguns minutos Ah, eu vou ficar aqui nesse canto então Aqui eu acho que eu vou estar seguro Caso eu desvai Eu espero que... Eu espero que alguém me ache aqui Pra me levar pro médico, né? Ou se acontecer alguma coisa Mas, Kurama Muito obrigado mesmo Seu chakra me ajudou muito 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 E você vai ver Quando o Naruto voltar Ele vai te falar que Que eu se viu Eu não tenho intenções má Mas ele vai te falar Que sim Ele vai deixar uma parte De você comigo De novo, né? Você vai ser transferida Pra outro lugar, Kurama Mas, me desculpa Mas você vai ser bem usada E eu nunca vou usar você pro mal É Ai, mas agora eu tô muito cansado Sério Tá tudo embaçando a minha visão Eu mal consigo me parar em pé já Mas o importante é que nós distribuimos ele, né? Acho que isso é o que mais importa Se a Duda estivesse aqui Com certeza ela ia estar falando Ah, conseguimos Uhul Mas ela não tá Eu espero que ela consiga voltar logo Eu Eu mesmo já Já não consigo mais ficar em pé Sky, Sky, Sky Sky, acorda Deixa eu dormir, Duda Meu Deus Deixa eu dormir Eu Eu consegui voltar Hã? Sim, eu tô aqui Acho que foi tudo um sonho Não, não foi tudo um sonho Não, não foi tudo um sonho Não, não foi tudo um sonho Nossa, mas esse período de vedo Deu tal poder da Kurama assim Eu peguei Tá, 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 tá Ai, 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 ai Tá, eu não consigo É melhor Melhor Tu não se mexer muito É Pelo jeito Eu acho que isso consumiu bastante chakra teu Chakra? É Quase minha alma e minha vida Mas Não ri, tá? Não ri Tá bom Eu salvei com nó Agora Você tem que me chamar De O grande Herói Master Ninja Supremo Da sua vida Tá bom Grande bobão Da minha vida Eu tenho uma boa notícia Uma boa notícia Obrigado Qual que é? Na verdade Duas Nossa Melhor ainda Além da minha ilustre presença Aqui, sabe Sim, sim Que não tem O melhor que é Então Na verdade O Sasuke e Naruto Não morreram Não Não, jogaram um genjutsu Um genjutsu? Sim Só que daí Só que daí O Sasuke conseguiu liberar Ah é Só que o problema É que O Naruto Foi levado pra outra dimensão Porém 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 Com tudo entretanto Todavia O Sasuke Como o Sasuke tem O Hinegan Ele falou que ele vai Através das dimensões Procurar o Naruto Sim, isso é verdade Então Logo já estamos Sem Naruto e Sasuke É a gente por a gente Agora sim Agora Nós temos uma única missão Reconstruir Konoha Exatamente Porque a gente não vai precisar De ajuda de inscrito, né? Sim Caramba Mas olha isso aqui Nossa casa Tá destruída Nossa casa? É Nossa casa Barra Nosso servidor Eu nem sei identificar Onde tá Nossa casa Eu quis falar Nossa casa Tipo Nosso servidor Entendi Eu tô tão fudido Sem chakra Que eu não consigo nem subir Boa Esquece Eu vou Eu vou Acho que eu vou dormir De novo aqui mesmo Eu não consigo Deixa eu ver se eu consigo Liberar um pouquinho Ah, eu consegui liberar É, mas Até que tá bonito agora O dia parece que tá mais bonito Eu não sei Tipo que acabou as batalhas E parece igual de filme Assim, sabe? Quando acaba tudo mal Mal derrotado O dia parece que clareia mais bonito Uma cerda sol Tá ligado Aquela cena linda Dos heróis Caminhando Vamos caminhar Do pôr do sol Vamos caminhar Peraí Mas você morreu Você não ajudou? Para Não, eu ajudei Eu ajudei a matar os primeiros É, mas também, né Eu falei pra você Não ir louco Pra cima dele Não vai, não vai Fica Você foi Eu tava com muita revolta É, meu sensei Não pode matar Meu sensei Também é Naruto Hokkaido da vida Não pode É, não pode Mas eu sou Me controlar, né Ah, mas tu é tu, né Tá, depois eu peguei o controle Quase assim Ah, não destruí Ela tá destruída Ah, mas você entendeu Entendi Entendeu É, mas agora tá tudo bom Agora é só nós Esperar o tempo passar, né Esperar vir Ver se entra a gente Pra jurar Construir tudo de novo Tomara que entre Eu espero eu Que alguns villars de volta Uns inscritos voltam É, esperar tudo Agora é só o tempo Pra ir dizer pra nós, né Bom Eu sei que um dia vai ficar lá Espero eu que esteja, né Eu confio Então bora Começar Botar a mão na massa E procurar pessoas vivas É, é o jeito É o jeito, né Então vamos Que triste Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau